Jornal da TV Erechim, oferecimento Unimed Erechim. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganhe até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Terça-feira, 4 de dezembro. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Lançada em Erechim a campanha Juntos na Prevenção. Medida vem para conscientizar sobre a AIDS e as doenças sexualmente retransmissíveis. Começou hoje a operação Natal Seguro. A ação vem para oferecer maior segurança para os consumidores que vão às compras agora com a chegada do fim do ano. Largo Silvino Zaffer é inaugurado. Em seguida, todos os detalhes. As notícias da cidade e da região, agora no Jornal da TV Erechim. O secretário municipal de administração, Valdir Farina, juntamente com o chefe de gabinete, Roberto Fabiani, recebeu na última semana parte da área da Associação de Funcionários da Cotrel, que foi adquirida em um leilão no dia 12 de setembro. Na ocasião, também ocorreu a assinatura do termo de entrega e recebimento de parte dos inventários dos imóveis. A parte do imóvel, objeto da entrega e recebimento, compreende o andar superior do prédio em Alvenaria, na rua Júlio Trombini, identificado como Fundação Cotrel. O local abriga três salas de treinamento, uma de reuniões, sala de procedimentos médicos e odontológicos, cozinha, banheiro e também a sala da antiga farmácia. A Brigada Militar apreendeu mais de R$ 115 mil com a quadrilha que assaltou duas agências bancárias na tarde de ontem em Ibiraiaras, no norte aqui do estado. Foram centenas de notas. Uma grande quantia de moedas e de armas também foram apreendidas. Um refém acabou sendo morto durante a fuga dos criminosos. O gerente adjunto de uma das agências, Rodrigo Mocelin da Silva, de 37 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Dois assaltantes ainda seguem foragidos. A direção do Ipiranga marcou uma entrevista coletiva para amanhã, quarta-feira à tarde. De acordo com a nota que foi distribuída à imprensa, os dirigentes farão um balanço da temporada e haverá também a projeção das metas para 2019. A mesma fonte confirmou que a nova comissão técnica do Canarinho também deve ser anunciada. Bom, hoje pela manhã foi lançada a campanha Erechim Juntos na Prevenção IST-AIDS. Iniciativa busca a conscientização da comunidade sobre AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. A campanha foi realizada por várias entidades de saúde da cidade que constituem um grupo permanente de trabalho que tem como objetivo pensar ações de promoção e prevenção da saúde. O evento pela manhã contou com uma palestra do médico infectologista Vanderlei Madaloso. Na realidade, essa campanha, todos os anos ela acontece. Eu acho que esse ano a gente teve uma surpresa boa. Houve um movimento maior entre todos os estabelecimentos de saúde da nossa cidade. E como eu sempre digo, acho que essa informação da AIDS, das infecções sexualmente transmissíveis, elas são importantes não só para nós dentro da área da saúde, mas para toda a população. Porque ela nos leva a inúmeros problemas no futuro, quem é portador dessas doenças. Então, acho que a informação é fundamental nessa campanha, principalmente. A campanha é uma ação que visa conscientizar a população sobre os cuidados e práticas, buscando evitar o aparecimento de doenças, a AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis. Nós iniciamos uma campanha que é de fundamental importância para a nossa cidade, mas para todo o país também é um incentivo que nós precisamos fazer, onde nós buscamos a prevenção daquilo que hoje é uma necessidade básica, para que as pessoas tenham consciência e comecem cada vez mais a tomar consciência e buscar da melhor forma possível a prevenção. O mês de dezembro, também conhecido como o mês vermelho, traz para o debate a relevância da prevenção. E neste cenário, diversas ações são executadas no Brasil e também em todo o mundo. Foi lançada hoje pela manhã mais uma operação, Natal Seguro. Medida vem para oferecer maior segurança para os consumidores, visto que o movimento no comércio aumenta agora com a chegada do fim do ano, com a chegada também do Natal. A operação é uma ação integrada entre a Brigada Militar e a Polícia Civil e vai contar com o reforço no policiamento na área central da cidade. A solenidade de lançamento da campanha aconteceu na Esquina Democrática. Essa ação só é possível graças à parceria que nós temos, Brigada Militar, Polícia Civil, a Prefeitura Municipal, através de todas as suas secretarias e também a Guarda de Trânsito, faz o seu trabalho, o Concepro, a Associação Comercial, o Cinde Lojas, a Câmara de Dirigentes Logistas, o Concepro, uma série de identidades, a imprensa divulgando, o empresariado, os lojistas, prestadores de serviço. É dessa forma, então, que nós estamos buscando um acréscimo na atuação da Brigada Militar integrada com a Polícia Civil e, como eu disse, obrigatoriamente, com a parceria com os demais órgãos e entidades que colaboram conosco. E desejar a todos, então, que tenham boas compras, tenham oportunidade de circular pela área central de Erechim, a população da nossa cidade e também de todo o Alto Uruguai, que é a Brigada Militar e a Polícia Civil, como eu disse e repetindo, sempre integrada e em parceria com demais órgãos e entidades e também com a comunidade, na busca de uma segurança maior, de uma tranquilidade maior para essas pessoas, que possam, tanto quem vem para a área central fazer as suas compras, como também, ao final da tarde, as pessoas que desejam a atividade de lazer, caminhar pela cidade, percorrer todos os ambientes para que consigam, então, com toda a tranquilidade da sua família, fazer tanto as compras, como também atividades de lazer. O movimento deve aumentar no comércio da cidade e nos próximos dias. Por isso, é recomendado pelos policiais para que os consumidores redobrem a atenção e fiquem atentos a atitudes suspeitas, além dos golpes e dos roubos. E a Brigada Militar e a Polícia Civil, então, estão intensificando os seus esforços, mobilizando, inclusive, como eu disse, efetivamente as suas atividades administrativas para concentrar nesse período, sabendo da importância que isso tem para a população. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Erechim, e também a inauguração do Largo Silvino Zafari. Os detalhes em seguida, nós já voltamos. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora, a farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde, também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Aconteceu, no dia 1º de dezembro, o sorteio das duas motos da promoção sorte em dobro, no aniversário do Master Supermercados. Parabéns, Paulo Roberto Baggio e Guilherme Manfredini Bueno. Os felizes ganhadores das duas motos Yamaha Factor Zero Kilômetro. E não para por aí. Dia 23 de dezembro, tem o sorteio do Toyota Yaris 2019 Zero Kilômetro. Faça suas compras e participe. Quanto mais cupons, mais chances você tem de ganhar. Vem, vem, vem pra cá, Marcei. Garota Piscina Termas Machadinho 2019. Segunda etapa, dia 15 de dezembro. Um show de simpatia e elegância. Participe da escolha da garota que será a beleza do verão 2019. Primeiro lugar, premiação de R$ 3.000. Segundo e terceiro lugares, premiação de R$ 1.500 para cada classificada. Garota Piscina Termas Machadinho 2019. Participe! Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ficar na cidade? Procure o seu contador e destine até 6% do imposto devido para o Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Seja legal. Faça sua declaração de tributos e ajude a manter o trabalho das entidades assistenciais do nosso município. Uma campanha, Associação dos Contabilistas de Erechim. 55 anos de valorização profissional. E TV Erechim, o canal de notícias da sua região. Música Termina amanhã as inscrições para a primeira edição do concurso literário Reinaldo Corona, que acontece lá em Machadinho. O evento é uma promoção da Escola Estadual de Ensino Médio Castro Alves e do Hotel Termas e Spa Machadinho. Para falar mais sobre este evento, a gente recebe no estúdio do Jornal da TV Erechim a Eliane Corona. Eliana, olha, é um evento que vai reunir com certeza muita gente. A Feira do Livro da Quem Erechim foi um sucesso, teve muito público. E é mais uma oportunidade para o pessoal da região estar se inscrevendo e estar participando do concurso literário. Exatamente. Nós estamos com as inscrições, peço desculpas à emissora por ter vindo só agora para fazer jus a esse evento. Mas convido, conclamo a todos os escritores da região, escritores locais, para que participem. Estamos com as inscrições abertas até amanhã, mas continuaremos até março, onde acontece a Feira do Livro de Machadinho. E é uma parceria, como você bem disse, entre o Hotel Termas Park Hotel e o Colégio Estadual Castro Alves. Também temos lá algumas parcerias locais, mas estamos aí, a edição, é a primeira edição. O concurso no início foi como concurso nacional e no meio do caminho a gente já teve que mudar, visto o interesse de fora do país ser maior. Então ele transformou-se em um concurso internacional de conto e poesia Reinaldo Corona. E um personagem que está sendo homenageado, muito lembrado, natural lá de Machadinho também, né? Natural de Machadinho, eu sou viúva do homenageado, a Feira do Livro também chamará Reinaldo Corona. É uma homenagem justa, merecida, a família Corona, que foi desbravador da cidade. Foram os desbravadores, os primeiros professores do município. Que bacana, muita história envolvida, né? Muita história envolvida. E para o pessoal que vai participar, que quer se inscrever, como é que faz? Se inscreve na internet, tem algum tema específico para participar, como é que vai funcionar então? O concurso não tem tema e não tem taxas. É um concurso apenas de homenagem mesmo. A premiação será a publicação. Serão publicados dez contos e dez poesias. Só no site. Temos aí www.unigueditora.com.br Estão em todas as redes sociais, tem várias formas de você chegar nesse concurso. Mas também pode chegar lá e procurar no site de Machadinho. Acho que o Termas também, de Machadinho, deve ter lá algum link que vai direto para a inscrição. Então tá, para a gente encerrar a entrevista, vamos reforçar o convite então para o pessoal que acompanha, enfim, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo canal 26 da NET, para estar participando, se inscrevendo e também acompanhando o concurso, né? Acompanhando o concurso, acompanhando a movimentação das cidades. A Feira do Livro de Vocês já soube que foi um sucesso. E é isso mesmo, é essa construção desses jovens, de pessoas jovens como você, que vem fazendo esse movimento literário ganhar força. Não só no Brasil, mas no mundo. Uma forma de incentivar a leitura também, né? Uma forma de incentivar a leitura. Muito obrigado, Viliane, pelas palavras, pelas colocações. Enfim, a gente acredita que vai ser um sucesso o evento, né? E todo mundo convidado para estar participando e acompanhando toda essa programação. Muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Bom, e a nossa pauta agora é o emprego. Você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou até mesmo uma troca de empresa? Então se liga nessas vagas que estão sendo ofertadas pela Agência do Cine, aqui em Erechim. A Agência do Cine em Erechim tem vaga para açougueiro, assistente administrativo PCD, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, auxiliar de linha de produção, eletricista, gesseiro, mecânico diesel, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, montador soldador, operador de escavadeira, operador de usina termoelétrica, padeiro, repositor, serralheiro, montador e também para soldador. Para se candidatar para qualquer uma dessas vagas, basta ir até a Agência do Cine, que está localizada na Rua Itália, número 299. O telefone para contato é o 3519 4022. A hora de conferir o que é a previsão do tempo reserva para amanhã, quarta-feira, quem vem com os detalhes e também atualiza é a Sandra. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E um dia perfeito de bastante sol, temperatura agradável aqui em Erechim. Vamos ver se a quarta-feira também vai ser um dia assim tão gostoso como foi a terça. Ao amanhecer, uma mínima de 13 graus, a máxima de 29, a média de 27 graus, não chove e a umidade do ar 44%. Então, teremos mais um dia de sol, temperatura elevada na quarta-feira e um dia perfeito. É verdade. Vamos aguardar para ver se vai se confirmar se o tempo essa semana vai seguir com a semana de sol toda aqui em Erechim, né? É, mas pelo que tudo indica, sim, teremos uma semana inteira de sol, inclusive no final de semana com muito sol. Chuva, pelo que eu andei vendo, somente na semana que vem. Então tá. Muito obrigado pelos detalhes, Sandra, pela atualização. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite a todos vocês e amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Muito obrigado. Bom, e o largo Silvino Zafari foi inaugurado na manhã desta terça-feira aqui em Erechim e reuniu diversas autoridades. A cerimônia foi prestigiada por lideranças políticas, empresariais, comunitárias, amigos e familiares do empresário que dedicou sua vida ao trabalho e ao apoio a entidades sociais, sendo um dos fundadores do Lar dos Velhinhos e parceiro importante da PAI, Adal, Lar da Criança e do Patronato São José. Com certeza nós da família do seu Silvino, como ele era chamado carinhosamente, ficamos muito orgulhosos com essa homenagem, principalmente por ser aqui, na frente do Lar dos Velhinhos, da Sociedade Jacinto Godói, onde ele prestou muitos serviços voluntariamente. Então a gente da família fica muito orgulhoso, com certeza. Me sinto muito lisonjeada por esse momento e principalmente para a Câmara de Vereadores e o nosso vereador Socol, Renan Socol, que foi o que conduziu essa... E eu acho que realmente o meu marido deu muito dele aqui e eu acho que é uma homenagem muito importante, eu acho. Eu teria muito para falar, mas hoje é um dia que me motiva muito. O Largo Silvino Zafari está localizado na última quadra da Avenida 7 de Setembro e foi instituído pela Prefeitura por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores. Essa homenagem é muito merecida, porque valoriza e enaltece uma figura que foi tão importante para o desenvolvimento do nosso município. Não somente o desenvolvimento econômico, que ele deu uma grande parcela de contribuição também, mas também pelo aspecto social, que ele foi um grande apoiador de entidades assistenciais, destacando-se, é claro, na nossa sociedade Jacinto Godói, o Lar dos Velhinhos, a qual ele presidiu por mais de 40 anos e também auxiliou outras entidades, como a PAI, a DAL. Então essa homenagem de criação do Largo Silvino Zafari, justamente em frente ao Lar dos Velhinhos, nada mais é do que a valorização de uma figura que muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do nosso município, tendo participado de diversas agremiações, entidades de classe, clubes, enfim, ele tem uma história muito rica e ela tem que ser enaltecida, gravada e eternizada no nosso município. Nós voltamos amanhã com as notícias da cidade e também de toda a região. Logo mais, a partir das 11 horas da noite, você pode rever essa edição. Não esquece de passar no nosso Facebook e rever as reportagens e a programação da TV Lexim para as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, essa audiência, uma boa noite e até amanhã! O E-Social será obrigatório em 2019 e com a saúde ocupacional da Unimed é mais fácil. Toda a equipe que você precisa está aqui. Solicite uma visita. Ligue 5 4 35 20 6103. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Aconteceu, no dia 1º de dezembro, o sorteio das duas motos da promoção sorte em dobro no aniversário do Master Supermercados. Parabéns, Paulo Roberto Baggio e Guilherme Manfredini Bueno, os felizes ganhadores das duas motos Yamaha Factor Zero Kilômetro. E não para por aí. Dia 23 de dezembro tem o sorteio do Toyota Yaris 2019 Zero Kilômetro. Faça suas compras e participe. Quanto mais cupons, mais chances você tem de ganhar. Vem, vem, vem pra cá, Master.